Oh, meu Deus! Losh! Isso é estranho! Ah, é tipo um bife de stew! Bife de stew? Eu vou comer tudo! Não, eu vou comer tudo! Pato no tucubi Pato no tucubi Pato no tucubi Pato no tucubi Lá gringa! Lá gringa! E hoje estamos aqui para reagir a comidas típicas do Brasil A comidas típicas de cada estado brasileiro Eu queria já deixar o crédito A pessoa que fez o vídeo O canal dele é o Diogo Elzinga Se vocês querem ver lá o vídeo original Vai estar aí na descrição Em baixo E eu acho que esse é o vídeo mais específico para gringa Não encontrei assim um vídeo mais específico Porque nós queremos provar comidas do Brasil Já estive aqui a falar com pessoas brasileiras Para ver se exportam comidas do Brasil Para nós Tem aqui um supermercado brasileiro aqui perto E eu vou ver se encontra algumas comidas brasileiras Eu estava explicando isso Estou tentando comprar comida brasileira Mas eu preciso que você Visualize primeiro o que você vai comer Sim Você sabe o que disse? Estou muito emocionada Porque eu amo comida Eu gosto de comer comida Eu gosto de comer comida Eu gosto de comer comida Uma noite Não importa E está pronto para comer a comida brasileira Mas ela quer ver primeiro Então meus irmãos Minhas irmãs Não vamos perder tempo Aqui o tempo é dinheiro E vocês querem ver a nossa reação Eu também estou ansioso para ver mano E para além de picanha Eu quero ver outras coisas também Não vamos falar mais pessoas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Ok Não tem as notícias? Não tem as notícias? Não tem as notícias? Não tem as notícias? Para que esse vídeo seja disseminado para mais pessoas E a partir de agora Se prepare Porque você vai estar com um pouco Começando pelo Acre A panelada é o prato típico Então 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 Isso é Acre Eu não sei onde é Acre Parece que é um pássaro Eu esqueci o que é Pássaro 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 Sim Porque tem um tipo Como você diz? Tem um tipo O sujeito Que é tipo Que forma de pássaro Acre mano Eu esqueci Eu esqueci onde este estado Mas é ok Eu esqueci onde o estado de Acre Ok Ok Alagoas Ok Isso é Alagoas Isso é outro estado Ah Isso é Alagoas Ah Que é Alagoas? Mexilão Alagoas Eu não sei É Alagoas Isso é Alagoas Porque é Alagoas Isso é Alagoas Isso é Alagoas Isso parece estranho Ah Eu amo Alagoas Inscreva um 9 Você lembra Ah Ah É Sim Aos This pizza O nome é TACACA Talvez Vou tomar um tacaca por favor tacaca mas você não acha que isso parece um eu sei, parece um vibe tipo de vibe guagamama sim ramen manjoka, você tem que provar manjoka oh jambu oh, não é necessário comida que você tem como um mas é algo que é quente então você pode ouvir eu estava explicando aqui que é algo quentinho que você pode tomar tipo uma canjinha oh ok amazonas isso é amazonas isso é um peixe com cuscuz com cuscuz gindongu piri piri esse é um limão aqui eles parecem oh oh eles parecem bem e lá na Bahia adivinhando o que eu posso falar é óbvio Bahia ok eles parecem como um snack isso é realmente algo das pessoas da África e ainda é obviamente ainda é parte da cultura no Brasil basicamente na Bahia eles parecem chicanegas eles parecem chicanegas uuuh a gringa tá falando que isso uuuh ok ok olhe olhe de dendê olhe de dendê uuuuh olhe um olhe de dendê olhe molho de dendê seara Ok isso é estranho é tipo um bifo eu vou comer isso isso parece legal porque da cor a cor, parece como seu tipo de comida eu não gostei de olhar isso espirito santo espirito santo espirito santo isso é em santo? não, não, não ok, ok eu vou comer o que eu comia parece parece bem comida assim tipo lagosta mais chique parece que é mais poxa sim, não ok ok arroz piqui goiás estão comendo o que mano? arroz piqui eu não sei na verdade estou tentando descobrir oh, isso é tipo bife jerky bife jerky ah, sério e agora vamos falar do arroz e costado oh, isso parece diferente Maranhão é algo que você pode fazer ah, mas eu não acho eu não acho que tem tanta salsa eu não acho que tem muito coisa assim ok, é tipo um arroz de arroz ou um arroz de arroz calma calma então se você quiser preparar alguma dessas coisas em casa fiquem à vontade e pesquise no mundo Mato Grosso Norte galinha então isso é chicken rice e então isso parece que Braini aquela coisa que você fez sim Mato Grosso é arroz boliviano arroz é um prato muito presente em todos os lugares do Brasil com certeza e nesse arroz você adiciona a carne eu sei, são coisas que parecem muito secas a gringa está a falar que a comida parece um bocado assim seca olha as bananas e qual será que é o prato típico de Minas Gerais? vamos ver uuuuuh pão de queijinho isso é incrível eu já prormentei muito bom olha a gringa está querendo pão de queijo ok bacon queijo 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 diga o nome pato no tucupi pato no tucupi pato no tucupi pato no tucupi paraíba arrumadinho 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 em português significa tidio tidio o plato vem todo tidio oh sim como infecções eu sei o que você quer dizer o prato vem todo arrumadinho o prato típico dos paranaenses é um barreado barreado parece diferente banana ok ok um bocado diferente mas eu não sei se é um deserto? não é como colocar ananás na pizza é como colocar ananás na pizza eu amo ananás na pizza por isso não fala isso mandioca você precisa provar mandioca mandioca é boa mandioca uuuu tapioca como um rato sim como um rato mas diferente uuuu isso parece legal com a banana e cinnamo se isso é cinnamo sim eu sou bem eu sou tão boa é adivinhar eu quero ver desertos piaui isso é wenderson city ok isso é diferente uuuu parece que parece muito jaggy jaggy o que significa? jaggy como spiky spiky uuuu 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 sim isso deve arrebentar, deve tirar logo a ressaca churrasco uuuuuh 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 uuuuh atlalto uuuuuh 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 uuuuh A Caldeirada é incrível, nós também temos a casa de casa Então, veja o que você fez antes, com o carne e as potas e tudo, você gostou muito E você fez isso com a Caldeirada Sim, eu lembro que eu fiz isso para minha mãe e meu irmão Sim, você fez isso para mim também, foi incrível E eles gostaram Se você não sabe o que é pirar o cú, pirar o cú é o peixe, que é até 3 metros De comprimento é o mulher mais... Ok, eita Eu ia comer isso, eu comia isso, mano Pirar no cú Pirar a cú desse fedado Não é igual, é só dificuldade E depois ele é preparado com um homem Um café, um pará e outros condimentos Vamos para a catarina O prato típico, essa linha eu sabia, é o joelho de porco Oh, não Não, isso não Santa Catarina Santa Catarina, acho que foi... Também é ali onde é que aconteceu o assalto, não? Não Não sou fã de porco Isso é... Não sou fã de porco A gringa está dizendo que não é fã de porco, eu também não sou fã de porco Tudo porco, 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 eu não sou muito fã de porco, não Virado ao paulista Virado ao paulista Das eggs Isso é ovo, mano Isso é diferente Isso é tipo uma variedade de coisas Isso é bom Eu gosto Virado ao paulista Virado ao paulista Isso é bom Ok Caranguejo Caranguejo Isso é o último Oh, isso é bom Isso é lamba Eu acho que isso é lamba Sim, eu gosto de lamba Ok Isso é um pouco diferente, eu não gostaria Não O primeiro Tem muitos vegetais no Brasil Tem muitos vegetais no Brasil? Eu gosto de alimentar Eu gosto de alimentar Então, você? Bem, um pouco Vários pratos no Brasil Ok Tem muitos vegetais no Brasil O que você diria que é o que você mais quer experimentar? Qualquer coisa Eu não sei o que eles chamam, obviamente Qualquer coisa relacionada com a comida Você nem gosta de comida Eu gosto de comida Sim, eu gosto de comida Sim, eu gosto Papi, você não me conhece Eu gosto de comida Eu gosto de comida Tudo que tem comida assim Tipo peixe Ela está lá, mano Mas ela não come muito peixe não Mas olha Deixa aí nos comentários O que é que eu devo Assim tipo Meter a gringa a experimentar Porque a gente vai experimentar Coisas mais Tipo doces Assim Doces e salgados E depois A gente vai partir para as coisas Assim tipo picanha Outras coisas, tá bom? Deixem os comentários Subscrevam Aí no canal Go Fala La Gringa Go Fala Desagovar You know the deal We're back at it again And we won't stop the drying We're making bangers Bangers Yeah, I like seafood probably I'm a burger Nah You're a burger I'm a burger I'm a burger I'm a burger